Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu vou aqui, como sempre na correria, quem me conhece sabe que minha vida é muito corrida, muitas coisas por fazer, e assim vai passando os dias e eu fico aqui embolada nas minhas coisas. E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês o experimento de um jumbo. Para quem me conhece por aqui pela região sabe que eu estou me aperfeiçoando na profissão de transista e cabelos cacheados, crespos cacheados, finalizações, corte a seco, essas coisas. E sabem também que eu gosto muito de experimentar o produto para poder estar passando informações precisas às clientes e a vocês, seguidores. Então tá, eu adquiri aqui esse jumbo sem mulher, comprei na cor do meu cabelo, uma sala. e abri o pacote, né? Ele vem assim, ó. Eu comprei dois pacotes, ele vem assim, esse jumbo sem mulher. Eu vou estar experimentando esse cabelo, vou ver como é que ele fica, se ele é bom de trabalhar. Por aqui a gente pode ver que ele é bem desembaraçado, os fios são soltos, as pontas dele todas soltas. E ele vem todo organizado, um grande transão e organizado. Eu vou experimentar. Eu vou usar o cabelo em forma de tranças, vou colocar como tranças. E comprei ele, né? Da cor do cabelo de maçala. Preparei o material. Como eu coloco as tranças, vocês podem conferir aqui no link abaixo. Na descrição do vídeo vai estar aqui o link, como eu coloco. Eu lavei meu cabelo e fiz a hidratação na cor maçala pra poder realçar mais a cor na raiz. E realçou demais. Esse creme da Elanox mancha muito. E eu vou preparar aqui o cabelo. Pra gente começar a fazer as tranças. Eu não vou fazer o passo a passo, mas eu vou mostrar algumas partes pra vocês acompanharem. Vamos lá. Vou preparar o cabelo, repartir e vamos começar as tranças. Eu abri aqui. Ele vem assim dividido. Três, quatro, cinco, seis, sete mechas. Eles são bem soltinhos. Eu vou estar arrumando aqui no varal. Vamos arrumar aqui no varal. Tratação de mechas. Olha como está a minha mão. Essa é a máscara de hidratação. E aqui já na reta final. Eu deixei esse final aqui pra fazer junto com vocês. Eu achei esse cabelo maravilhoso. Ele não embola. Ele é de fácil manuseio. É um meio crespo, assim. E os fios, eles não se embolam. Mesmo quando ele cai assim no chão, alguma coisa. Algum incidente acontece, ele não embola. E ele é bom de trançar. Ele é... Ó. Esse crespo dele deixa o cabelo mais firme pra gente segurar e modelar a trança. A duração dessas tranças aqui pra colocar, Eu coloquei elas com os quadrados maiores. Um pouco mais grossas do que o habitual. E eu comecei a trançar 3 horas da tarde. Parei meia noite. E... Tô terminando agora. Porque são 9 horas da manhã. Peguei agora 7 horas. Já tô finalizando aqui. Bem, gente, as tranças já ficaram prontas. Elas ficaram assim. Eu amei. Fiz pontas finas. Eu selei as pontas com água fervente. Ficaram bem compridas. Ficou um pouquinho abaixo da cintura. Mas aí eu... Eu fiz o corte... Com a lâmina, né? Com a gilete. E fazendo o ajuste do tamanho com a gilete. E eu gostei assim. Ele não tem aquele peso. Apesar de estar grossa assim. Não fez peso. Não pinica. Não dá aquela agonia assim. Na roupa, pinicando. É um... Um cabelo assim... Ele não é brilhoso. Ele é meio fosco. Meio crespo. Até combina um pouco com o fio da gente, né? Que é crespo. E eu gostei da experiência. A selagem... Eu vou ficar observando, né? Se a selagem vai funcionar. Que eu achei que depois que secou, ficou meio assim... Farofado. Enfim. Eu vou estar usando, né? Observando pra poder passar a vocês... Mais informações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha. Curta o nosso canal. Qualquer coisa. Qualquer informação. Qualquer dúvida. Deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a todas. Em questão de sugestões... Eu estou aceitando sugestões para novos vídeos. Deixe aqui também nos comentários. E é isso. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra receber as atualizações. Dê o seu joinha. Um beijo no coração de todas.